MÚSICA MÚSICA CANTAR MÚSICA MM MÚSICA MÚSICA Vamos ao passo a passo. E aí o piloto! Olha aí o piloto! Olha aí o piloto! Aqui na categoria, vc3, isolida é na prova! É o Diego Pique! Segundo colo, sante é o 4, porque, eu não vou levar em Milagros! E aí, vou levar em Milagros! E aí, siga na categoria vc4! Já, siga! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma